Para ajudar o leitor, esta mensagem foi revista, por Lirikryon, e complementada, para permitir um entendimento mais claro, inclusive algumas informações foram incluídas ou condensadas. Geralmente as canalizações ao vivo têm uma energia implícita que carregam um tipo de comunicação que o texto escrito não traz. Então, aproveite esta mensagem aprimorada, transmitida em Macaisville, Jorge A. Saudações, queridos, eu sou o Creon do Serviço Magnético. Vocês ficariam surpresos se soubessem há quanto tempo sua alma está aqui no planeta, em uma forma ou outra. Estas são as coisas que se escondem completamente atrás de um véu de conveniência. O que desejo dizer com isto é que realmente de nada lhes serve serem constantemente interrompidos por energias do passado. Então, esotericamente, para vocês há sempre a sensação de que talvez esta seja a única vida que tenham. Vocês deveriam saber que, propositalmente, não existe nenhuma prova real de que exista mais do que isto. Não existe ninguém que poderá voltar, tocá-los no ombro e dizer, olha, sou eu, ainda estou aqui. Portanto, queridos, tudo o que lhes falo, assim como tudo o que sou como Creon e represento como verdade, são coisas que vocês confiam que sejam reais por terem fé e usarem lógica e intuição espirituais. Mudanças na sabedoria estão chegando, a condição humana está mudando, e o que de fato está se movendo nessa mudança é o conjunto de ferramentas da sabedoria. A sabedoria, entre tudo o que está ao seu alcance, é uma das coisas que está ligada a quase todo o resto. Ela está ligada à intuição, está ligada ao acaça e está ligada a algo novo para vocês, este novo atributo é algo ao qual vocês acabarão dando um nome, mas alguns têm outros nomes para o sentimento de pertencerem espiritualmente a este lugar. É o sentimento de saber quando as coisas são corretas, é um conhecimento interior que os fará concordar involuntariamente quando ouvirem a sabedoria das eras e os fará sentir que ela é precisa. Isto é algo novo que alguns vão experimentar em breve. Vocês passarão por uma evolução da intuição da verdade. As coisas começarão a soar com a pureza da verdade, de uma forma que conseguirão avaliar através da reação de seus corpos. Alguma coisa acontecerá talvez um movimento involuntário, talvez um sentimento, uma sensação, um arrepio, ou alguma outra coisa. Talvez seja algo que simplesmente soará como correto para vocês e vocês saberão que é correto. Isto é novo no sentido de que não existia numa energia mais antiga, não deste jeito que estou descrevendo. Algumas mulheres dirão, eu já tinha esse tipo de intuição numa energia mais antiga, mas lhes digo, queridas, não no nível em que terão hoje, e nem no nível em que todos os seres humanos sentirão, no devido tempo, pois embora possa ter pertencido às mulheres por elas, em geral, terem uma intuição melhor, ou porque uma conexão em seus cérebros fosse biologicamente diferente. Agora isso está disponível para toda a humanidade. Então pode-se dizer que a própria física da realidade em que se encontra ou está começando a mudar. Pode-se até dizer que vocês e todos ao seu redor estão ficando mais sábios. A sabedoria definida, a sabedoria é um estudo bem interessante, se quiserem dar uma olhada na sabedoria da humanidade, verão que ela teve uma formação muito interessante, já que absolutamente não é sabedoria, ela é uma versão limitada de autocongratulação, no nível da evolução da consciência humana, ela é uma sabedoria autoconfinada, é um tipo de sabedoria que se congratularia por ser tão sábia, chamaremos isto de sabedoria reprimida ou sabedoria confinada. Hoje encontramos-nos num local desta universidade chamado Templo da Sabedoria, a própria palavra templo indicaria a sabedoria de Deus, a fonte criativa, a fonte que está acima de todas as fontes e envolve grande compaixão e amor. Uma das coisas interessantes sobre a verdadeira sabedoria é que ela é quieta, ela é saber, e envolve mais do que simplesmente pensar. A famosa estátua o pensador pode levá-lo à conclusão de que o pensador é também sábio, mas isto não é necessariamente verdadeiro, ele está apenas pensando nisso. Assim, para a sua percepção passada, a sabedoria quase sempre está ligada ao cérebro, o quanto uma pessoa sábia é intelectual, já lhes disse antes e lhes direi mais uma vez, sabedoria sem amor não é nada além de palavras, sabedoria sem o alicerce da compaixão não é sabedoria, são apenas premissas para a reflexão um círculo vicioso de pensar por pensar. A verdadeira sabedoria é o resultado do amor e da compaixão trabalhando juntos de forma a ponderar sobre aquilo que é a verdade espiritual, essencial e bela. O cérebro não pode lhes dar sabedoria, ele pode lhes oferecer pensamentos elevados e a ilusão da sabedoria, mas só pode lhes dar o que eu chamo de sabedoria reprimida, uma sabedoria que é confinada dentro de uma cerca de autocongratulações. Há uma história famosa, existem aqueles que desejam abrir uma porta e então batem suas cabeças contra ela repetidas vezes. A porta, diga-se de passagem, nunca se abre, mas eles se parabenizam por bater a cabeça. Depois de um tempo, eles param de bater a cabeça e proclamam que a porta se abriu, embora isto nunca tenha acontecido, alguns até dão suas vidas para bater a cabeça na porta, na tentativa de fazer parte da autocongratulação pela abertura dela, quando, na verdade, ela nunca se abre. Depois de mais algum tempo, eles percebem que a porta deve ser aberta novamente, embora não tenha se aberto antes. Então, voltam e batem a cabeça na porta outra vez, a cada vez que realizam a pseudo-abertura da porta, batendo a cabeça, eles se congratulam quando terminam, e até falam sobre a sabedoria que foi necessária para conseguirem bater suas cabeças. Isto é a humanidade dando o melhor de si, dentro da velha energia na qual vocês foram criados, vocês sabem exatamente do que estou falando, não é? Depois de um certo período, essas pessoas batem suas cabeças outra vez. Às vezes a porta tem nomes diferentes, às vezes as portas são diferentes, mas elas nunca abrem de fato. Mesmo assim, há uma auto-ilusão seguida de um ciclo de autocongratulações. Existe um reconhecimento da sabedoria que, na verdade, nunca ocorreu porque se encontra num círculo de lógica e mitologia falsas, e nunca ultrapassa a ideia que o cérebro humano tem do que significa conseguir abrir uma porta. Então, de repente chega uma pessoa com uma chave e abre a porta com facilidade. As autoridades em portas ficam chocadas, e imediatamente mandam embora essa pessoa e lhe dizem para nunca mais voltar. Isto porque elas sabem que agora estão lidando com o diabo ou o oculto, pois aquele que apareceu com a chave tinha soluções que estavam fora da realidade de qualquer coisa que um ser humano deveria ser capaz de fazer. Portanto, empurram e trancam a porta, e continuam a bater suas cabeças contra ela, para tentar abri-la desta forma. Afinal, bater a cabeça é agora uma forma respeitada e esperada de se trabalhar com a porta. A sabedoria das eras vem de uma mentalidade disfuncional, que acredita que é sábia quando não é, e se parabeniza por coisas que inventou ou que, na sua ignorância, percebeu como verdade. Já lhes demos um ditado, um tolo não sabe que é um tolo assim, os batedores de cabeça na porta têm esse mesmo atributo. Eles podem ser ultratolos e nunca perceber ou saber disso. Eles caminharão e falarão de forma tola e nunca o perceberão. Entretanto, os outros estão começando a percebê-lo imediatamente. A raça humana não sabe que é disfuncional, só agora está começando a sair dessa autoproclamação que ela acreditava ser sabedoria. Mas, na verdade, está começando a sair da casca de tolice na qual esteve encerrada até agora. A nova sabedoria que está emergindo, sabedoria irrestrita verdadeira, é complicada e muito diferente do que lhes foi dito que a sabedoria deveria ser. Ela não pertence ao pensador intelectual. Queridos, ela pertence ao ser humano compassivo. A sabedoria toma uma nova direção que vocês nunca sequer imaginaram, já que nunca lhes foi ensinada. Os mestres deste planeta tinham sabedoria, em caso afirmativo, quanto barulho eles faziam. A resposta é nenhum, eles se sentavam e ficavam quietos. Entretanto a sabedoria, que emanava de todos eles, era a sabedoria profunda das eras. Eles conseguiam olhar para vocês e internecer seus corações com o amor e compaixão do Criador, e o resultado era a sabedoria pura. A sabedoria confinada, ou sabedoria numa caixa, faz bastante ruído e se proclama como verdade. Ela se comercializa numa hierarquia de sabedorias, onde ela é a melhor sabedoria. Ela pensa demais sobre si mesma, cria mitologias para se justificar, e mata para sobreviver. Entretanto, apesar de toda esta disfunção, ela não consegue ver que está quebrada, falida. A sabedoria irrestrita não vem do cérebro, ela vem das células. Entretanto, esta afirmação irá levá-los ao argumento de que a biologia é simplesmente química. O pensador avançado, no entanto, poderá perguntar, o que realmente, verdadeiramente, pode estar dentro do nosso DNA? Poderia haver química multidimensional. Em caso afirmativo, o que isso conteria, vocês acreditam na mercaba humana, um campo de energia que representa a biologia multidimensional. É possível que seja um campo espiritual muito grande. Eliseu ouviu, Rezi, a Bíblia Sagrada. Você sabia que ele é enorme, tem oito metros, vinte e seis pés, de largura, e contém muitos padrões e fractais também. Bem, quem estudou a flor da vida viu a imensidão, a complexidade e o potencial da mercaba. Mas, espere, falei que era multidimensional, não esotérico. Isto quer dizer que é física. Certo, chegará um dia em que haverá um reconhecimento de que Deus o Mestre Criador, é o Mestre Físico e, portanto, o estudo da física é simplesmente o estudo de um planos de um mestre espiritual de física profunda. De fato, chegará um dia em que não se poderá mais separar a ciência da espiritualidade. Esta mercaba é preenchida com padrões que algum dia vocês poderão enxergar. É inevitável que a ciência evolua a um ponto em que descobrirá padrões multidimensionais e quânticos, quando chegar lá, será algo revolucionário e criará uma enorme compreensão de que todo ser humano tem um padrão espiritual e de saúde. A ciência poderá vê-lo ao redor de todo ser humano, e o próprio padrão será o diagnóstico de como a pessoa está de saúde, como está seu equilíbrio e, talvez, até quantas vidas passadas ela já teve, isto está chegando, mas, quanto a esta mercaba, eu pergunto, como ela é gerada, de onde ela vem, alguns de vocês talvez digam, bem, ela vem da alma, é outros poderão perguntar, então, onde está a alma esta é a lógica que levará a muitas respostas, nenhuma das quais será verdadeira, pois vocês estarão tentando adivinhar com base na sabedoria intelectual, a resposta verdadeira é sábia, e é muito mais prática do que qualquer coisa em que vocês possam pensar, de onde a mercaba vem, ela vem direto daquilo que é o seu DNA coletivo, pois, queridos, esse belo DNA antigo vem direto das estrelas, os padrões dentro das partes multidimensionais do DNA criam aquilo que é sua mercaba humana, e ela é sagrada, ela contém não apenas a sabedoria do seu planeta, mas também do próprio cosmos, chegará um dia em que vocês terão que reconhecer que sua biologia tem uma parte que está além da lógica humana, e que faz parte da sabedoria do Criador, e não é criada no cérebro, há mais uma coisa no DNA também, é a memória de tudo, é a memória do seu a caça neste planeta, quem foram vocês, ou que realizaram vida após vida, aprenderam alguma coisa então a maior sabedoria irrestrita do planeta virá diretamente das almas antigas, que podem até estar sentadas aqui neste auditório, é a mesma sabedoria que os mestres tinham, e ela vem do mesmo lugar, ela não tem nada a ver com busca intelectual e sabe mais do que bater a cabeça na porta chamada mitologia, ela está firmemente fundamentada na história real, prática da sua galáxia, quem foram os maiores pensadores da história, alguns dizem que foram os gregos, notem que eles criaram seus deuses desfuncionais para combinarem com a natureza humana, portanto, eram muito bons em criar sua porta de sabedoria, uma que nunca se abria para nada que fosse além da atividade intelectual ou da ideia de que Deus era exatamente igual ao ser humano, a verdadeira sabedoria viria muito mais tarde, o advento da evolução da nova sabedoria da humanidade, a sabedoria irrestrita será que é até estreira, das profundezas dos registros a cacicos, o que deu certo e não o que não funcionou, ela começará a ter memórias positivas e não negativas, a sabedoria irrestrita começará a entender a si mesma e refletirá sobre a compaixão da criação, aqui estão cinco dos atributos a serem procurados em seres humanos evoluídos, um, serão quietos, discretos, nada de autopromoção, dois, compreenderão que tudo o que sabem é uma fração do que existe, portanto, serão humildes em vista do que não sabem, três, estarão sempre prontos para o inesperado e nunca considerarão que algo esteja completo, quatro, amarão incondicional e profundamente, amarão a humanidade e a terra de um modo evidente, cinco, terão compaixão estendida a algo que vocês não viram ainda, estes serão os mais sábios do planeta, e eles estão chegando, a maior sabedoria do planeta não virá do pensamento elevado, nem de palavras sábias ditas no passado, mas de tudo o que vem sendo vivenciado durante a hós pela humanidade, somente as almas velhas terão isto, o acaça no DNA está despertando este atributo, e vocês o verão primeiro nas novas crianças que vem chegando desde 2012, agora mesmo, vocês já estão percebendo a diferença entre crianças espertas e inteligentes e crianças de uma sabedoria que está além da idade delas, ou aspecto prático, o que vocês podem aproveitar desta discussão sobre um novo tipo de sabedoria, ela começará a mudar a forma como tudo funciona, e isto pode ser assustador para alguns, mudança é assim, ela começa a modificar a vida cotidiana e as coisas que têm sido sempre iguais a eos, ela começa a metamorfosear o normal em alguma outra coisa, esta nova natureza humana em evolução afetará o modo em que são realizados os seus negócios, as lideranças empresariais começarão a entender que os funcionários são os verdadeiros recursos humanos e são o que há de mais valioso no planeta, portanto, eles são mais família do que trabalhadores, e é preciso haver afeição e cuidados no local de trabalho, o aspecto fundamental dos negócios será uma combinação entre resultados financeiros e o bem-estar da família que trabalha na empresa, o que a administração pode fazer para tornar a experiência de trabalho mais pacífica e produtiva para todos os funcionários, grandes corporações vão se tornar grandes famílias, e os trabalhadores talvez nunca mais queiram se demitir, porque nelas eles são cuidados de diversas maneiras, isto seria uma espécie de sonho de Poliana, não, queridos? isto já é uma realidade em algumas culturas, e como seria a sabedoria na política, já falamos sobre isto antes, mas alguns precisam ouvi-lo novamente, chegará um dia em que, se um candidato criticar outro de um modo antiético, vocês o abandonarão, farão isto porque esse comportamento lhes mostrará o que ele realmente é, se um candidato falar duramente do seu adversário e trata-lo por nomes desagradáveis, vocês o derrubarão, a indelicadeza é uma janela transparente que lhes permite enxergar a personalidade dos seus candidatos, e o público será repelido por ela, os eleitores esperarão integridade, honestidade, compaixão e bondade, mesmo no calor da divergência de ideias, de repente haverá a evolução do processo político, e um lado não terá que massacrar o outro para ser entendido ou para vencer, vencer graças a informações erróneas ou falsas será considerado desonesto e inaceitável, isto vai mudar o teor das campanhas políticas, queridos, e é algo que também está chegando, vocês descobrirão que os políticos não conseguem ser suficientemente gentis uns com os outros, entretanto, quando eles perceberem que o público está começando a mudar suas expectativas, muitos dos políticos antigos vão reagir e tentar corresponder a elas para serem eleitos, mas se estiverem apenas fingindo, vocês conseguirão percebê-lo também, em um palco público, um ser humano não consegue fingir ser gentil e compassivo, se ele não for realmente assim, a realidade se mostra rapidamente, a primeira vez que vocês tiverem uma disputa em que dois ou mais candidatos se apresentarem com compaixão sincera e realmente gostarem dos seus adversários, será como uma lufada de ar fresco para vocês, vocês realmente começarão a escutar as ideias opostas e não se concentrarão no que for negativo, verão a diferença entre as propostas e compreenderão que realmente há uma mudança no jogo, isto mudará aquele que for eleito, porque este, então, esperará a integridade daqueles que trabalharão consigo nos papéis de liderança, tudo mudará porque essa mudança não vira da alma, mas de um DNA que está evoluindo, a compaixão será o novo padrão de ouro, suas incríveis diferenças são sua força, deem uma olhada a sua volta, nesta sala, alguns podem se perguntar, o que estas pessoas já vivenciaram, a resposta é tudo, reparem nos gêneros destas pessoas e compreendam isto, todos vocês já os trocaram, todo homem já foi uma mulher, toda mulher já foi um homem, muitas vezes, vocês continuam mudando de papéis, cada um de vocês têm experiência humana total, cada um de vocês já experimentou as alegrias e os horrores da vida, e isto cria uma sabedoria que nunca poderia ser gerada simplesmente pelo intelecto do cérebro humano ou pelo pensamento apenas, queridos, vocês estão chegando cada vez mais perto daquilo que a fonte criadora e os ensinamentos originais dos pleiadianos lhes ofereceram, estão começando a enxergar a unidade com tudo neste planeta e isto está mudando sua forma de pensar, neste momento, o mais sábio de todos neste planeta pode muito bem ser um abraçador de árvore, essa pessoa está conectada com Gaia e possui a sabedoria das eras, que ela percebe através das raízes que vão diretamente para o interior da terra, quando a árvore inspira o que você inspira, ela se torna uma com você, e você com ela, a emoção que você sente pela natureza que é a sua parceira é a coisa mais sábia que você poderia ter, Gaia é amor, se você conseguisse transmitir este sentimento e incuti-lo na humanidade, isto mudaria tudo, muitos dirão que isto é impossível, no entanto, ao olhar atentamente para a paisagem e contemplar a beleza da natureza, grande parte dos seres humanos, um por um, cada um a seu modo, começará a entender que ela realmente pode ter um conhecimento da humanidade, os indígenas ensinaram isto que a natureza, Gaia, conhece a humanidade, e esta energia maravilhosa pode ser acessada, os indígenas do planeta tinham uma sabedoria muito maior do que vocês têm hoje, simplesmente porque entendiam a conexão com todas as coisas, então, este é o próximo passo, estamos falando do seu DMA e do a caça sabedoria adquirida em suas vidas passadas, que está lá para ajudá-los a desenvolver a compaixão e o amor por outros seres humanos, e lhes dizemos que os seus ancestrais fazem parte de vocês exatamente como os indígenas sabiam, conexão, e então, o passo final é este, uma profunda conexão com a terra, através dos tempos, alguns dos mais sábios do planeta eram xamânicos, aqueles que estavam conectados de tal modo com o planeta, que era difícil dizer qual a diferença entre eles e a natureza, eles entendiam a unidade de tudo e podiam realizar todo tipo de coisas aparentemente milagrosas, é assim que funciona, porque Gaia é um parceiro vivo, com o passar dos séculos, muito disto foi esquecido, entretanto, quando vocês começarem a entender a energia das grades, e como elas se unem para realmente orientar e ajudar vocês, começarão a compreender a realidade de tudo isto, outro atributo da sabedoria é a compreensão de como o ser humano está conectado com o que chamamos de campo, será possível que simplesmente caminhar por toda a terra o conecta com todas as coisas de um certo modo, haverá uma coerência entre você, sua consciência e tudo o que existe, ao caminhar de A para B, você sente que há uma outra presença consigo, você poderá dizer, bem, isto é Deus, mas talvez não seja, em vez disto, pode ser a parte de Deus em você, conectada com tudo o que existe no planeta, trabalhando juntos para você, num arranjo especial, o campo é algo que sempre existiu, queridos, mas só nesta nova energia está sendo visto, medido e analisado, isto é parte da evolução da consciência humana, na qual vocês estão de fato começando a olhar para a consciência como um participante da física daquilo que cria sua atual realidade dimensional, como vocês percebem a si mesmos, a maestria do silêncio, os mestres do planeta afetam você nos olhos e dizem muito pouco, a natureza faz o mesmo, e os elementais também, todas estas energias falam muito pouco, você pode transmitir amor, compaixão e uma sabedoria incrível, simplesmente caminhando por onde sempre caminhou e sabendo quem você é, tudo se funde em um, é quase como se a sabedoria e a luz que vem da sua mercaba se espalhassem por onde quer que você fosse e tocassem suavemente os outros de uma forma esotérica, algumas pessoas a sua volta poderão ser afetadas e talvez perguntem como você consegue estar em paz com essas coisas, eu estou na mesma situação que você não consigo ser assim pacífico, isto é um convite a compaixão, você pode começar a lhes contar como uma perspectiva mais ampla de quem eles são, cria uma sabedoria de paz, e gentilmente deixá-los saber o que você descobriu que você não é uma vítima do mundo e que cada ser humano está individualmente no controle de quem ele é e do que ele pode fazer, ao contrário do que lhes foi dito por outros, isto seria a sua sabedoria, vinda da sua experiência de caminhar de A para B, devido a quem você é um ser humano magnífico e belo neste planeta, esta sua mercaba vai desempenhar uma função maior do que você imagina, no futuro da civilização, esta é a intenção da existência dela, é por isto que ela está aqui, pense na mercaba como uma parte sua, biológica e multidimensional, que sempre esteve com você e que alguns sentiram desde o começo, mesmo sem instrumentos apropriados para vê-la, muitos a estudaram e ensinaram sobre ela, entretanto, você ainda não tem nenhuma ideia do que ela realmente seja, sabedoria irrestrita é a capacidade de entender que você não sabe tudo, mas está pronto para enxergar através da barreira da crença que atualmente esconde as coisas de você, sabedoria irrestrita é uma sabedoria que quer sentar e ficar quieta e simplesmente ponderar sobre a beleza de tudo que existe e ficar satisfeita com isso, até que um conhecimento maior seja revelado, a coisa mais emocionante para um guru é ficar quieto por um ano, isto é sabedoria interior, irrestrita, não autocongratulatória, e aberta para o que ela não sabe ainda, aquele que se senta em quietude e absorve tudo o mais que esteja quieto, possui sabedoria irrestrita, repetindo, um exemplo de consciência humana fechada é este, um tolo não sabe que é um tolo, mas sabedoria irrestrita é quando um ser humano sabe que não pode olhar para cima, para uma dimensão mais elevada de pensamento, e mesmo se for de fato um tolo, reconhece que lá existe mais do que ele conhece agora e que isto é atingível e é seu, no devido tempo, as ferramentas da sabedoria estão dentro de cada um de vocês todas elas, coletivamente, a coerência que vocês podem gerar trabalhando em um grupo, quando todos vocês perceberem isto é enorme, o que vocês podem fazer coletivamente por este planeta, mesmo na sua quietude e no seu silêncio, é incrível, isto redefine a sabedoria como vocês a conhecem, substituindo-a por uma energia prática, ao invés de apenas um conceito bonito, nada acontece por acaso nesta sala, todas estas coisas, querido, estão começando a ser reveladas nesta era e neste momento, quão sábio é você, você consegue pelo menos começar a entrar em contato com o que temos chamado de sua estrutura celular, sabia que ela tem uma inteligência que é ligeiramente separada da sua consciência, já ouviu falar no inato, todas estas coisas fazem parte de um ser humano novo e mais sábio que diz, eu realmente não entendo as minúcias destas coisas esotéricas, mas estou plenamente alinhado com elas e pronto para usar qualquer uma delas que ajude a minha vida e daqueles ao meu redor, algumas destas coisas nunca lhe foram ensinadas na escola ou em qualquer outro lugar, nem mesmo em sistemas espirituais você ouve falar delas, isto quer dizer, que elas são incorretas, querido, ou, lhe indicam que existem coisas novas acontecendo aqui, resumo, você consegue realmente acreditar nas coisas que está ouvindo aqui, consegue acreditar que existe uma energia pessoal, dentro da qual você viajar, chamada Merkaba, acredita que a própria natureza humana pode evoluir, algumas destas coisas são difíceis de entender, para os que estão aqui ouvindo-as agora, ou que as ouvirão ou lerão mais tarde, eu sei disto, e quero lhes dizer que é como qualquer ensinamento avançado, chegará o dia em que haverá um A, estes conceitos se encaixarão e você o saberá, atualmente, você está aprendendo a ser sábio, mais tarde, virá o momento em que você dirá, sou realmente sábio, porque agora eu sei e antes não sabia, esta é a direção para a qual a humanidade está voltada e onde chegará no devido tempo, dependendo da velocidade que deseje ir, este é o livre-arbítrio, e pode ser como dar dois passos para frente e um para trás, a batalha entre a luz, a sombra e a dualidade, que está diante de vocês, é nova e vocês estão lentamente vencendo-a, não se assustem se as coisas parecerem diferentes, queridos, porque elas realmente estão, não tenham medo da mudança, porque haverá muita, em vez disso, invoquem aquela sabedoria que diz, espero o inesperado, espero o resultado benéfico, porque é isto que eu sou, fique tranquilo com o próximo passo, mesmo que ele seja desconhecido, hoje nós falamos da Universidade de Delfos no Templo da Sabedoria, mais uma vez em homenagem àqueles que a criaram e previram o que haveria de vir, eles não tinham nenhuma ideia que isto seria construído para um futuro que nenhum ser humano sabia que estava chegando, mas que agora é o próprio lugar onde esse futuro desconhecido está sendo ensinado, e assim é, KRYONI.